Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Uma notícia um tanto quanto revoltante está nos jornais de todo o mundo, inclusive do Brasil O médico, nem posso chamar ele de médico O Sr. Klopfer, morto dia 3 de setembro, teve sua casa resvirada por sua esposa A qual achou uma evidência de duas mil mortes de crianças Ela achou mais de duas mil crianças abortadas, sendo preservadas, digamos que em um tubo Isto é um absurdo Este médico, ele é conhecido por ser, digamos que, participar de clínicas abortivas E esta descoberta nem é tão comparável a tantos abortos que possivelmente este senhor fez em toda sua vida A esposa dele, após anos de estar com ele, disse que só agora descobriu, digamos que, este achado na casa deles Este senhor que assassinou mais de duas mil crianças, não deve ser chamado de médico Este senhor é um assassino, um assassino covarde E esperem que as autoridades, digamos que, se unam Para poder saber com quem mais ele agia Infelizmente é uma coisa talvez improvável Talvez improvável porque nos Estados Unidos, o aborto, digamos que é quase legalizado É a terra da degeneração, dos liberais Este senhor, por anos, se disfarçou de médico Se disfarçou de um agente da vida Porque o médico tem que defender a vida Se disfarçou de médico para praticar muitos abortos Muitos, com certeza, financiado pela esquerda, por Jorge Soros, pelos liberais, etc As autoridades dizem que vão investigar o caso Que vão investigar, mas até agora eles não fazem nada contra os abortistas Nós vemos eles agirem de forma totalmente tranquila nos Estados Unidos Vários países da Europa, etc É uma vergonha tamanha para a humanidade É mostrando que a criança, a vida humana, não vale de nada Lastimável isso E com isso eu chamo todos vocês para a marcha pela vida No dia 22, este domingo A concentração será em frente ao metrô Brigadeiro Às duas e meia Compareçam todos Será uma marcha muito boa para podermos dizer sim à vida E tentar tirar cada vez mais as pessoas das mãos destes abortistas Nós vemos como esse Sr. Klopfer é um tamanho assassino, medíocre Um assassino Infelizmente, ele agiu na maior liberdade, tranquilíssimo E até guardou as crianças abortadas em sua casa É uma doença mental de tamanha Não se tem como taxar este ser Se um animal, se um doente Mas temos a certeza que é um assassino E vamos todos lutar contra o aborto Sempre denunciar essas pessoas sem medo Que nós possamos pegar tamanhos casos e mostrar para o mundo Quem são estes abortistas, quem são estes assassinos Que vivem até mesmo com dinheiro público Incentivando o assassinato de crianças Incentivando a morte de crianças Até mesmo muitos apoiam a eutanásia Nem mesmo a vida dos idosos, a vida dos doentes Eles respeitam Eles acham que a melhora de tudo é a morte Não deve se dar, digamos que, chance para a vida É assim a mentalidade deles Financiados pela esquerda Até mesmo por alguns direitistas liberais Esta corja, esta corja que muitos deles até mesmo se dizem cristãos Mas estão apoiando o pílula do dia seguinte Até mesmo o aborto de cara Também apoiam a cirurgia do tio É complicado É complicado Rezemos e apontemos todos os lobos Não tenhamos medo Defendamos a vida Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo pediu Assim como Nossa Senhora também nos lembra sempre Deus abençoe a todos Compartilhe este vídeo Se inscreva em nosso canal Maria sempre Amém Obrigado.